Olá Aline Canuto, olá mais uma vez para os nossos ouvintes e espectadores do programa Embalo Total. Aline, neste momento eu me encontro na Avenida Vieira de Brito, na Galeria Tropical. Aqui ao meu lado direito, encontra-se a Elissa Caetano, ela que é arquiteta. Nós estamos aqui na sala dela e ela vai falar mais um pouquinho sobre o seu trabalho e falar um pouquinho com os nossos ouvintes e espectadores. Muito bom dia, Elissa, repórter Juliana Neves, programa Embalo Total com Aline Canuto. Bom dia, Juliana. Bom dia, Aline. É um prazer receber vocês aqui na minha sala. Eu trabalho com arquitetura e com interiores também, sempre buscando trazer os princípios da biofilia, da arquitetura afetiva. Então, eu acredito muito nesses princípios de trazer a natureza, trazer conexão com a natureza para dentro do espaço, porque nos dias de hoje, muito tem se perdido dessa conexão. E aí, isso tem adoecido as pessoas e trazer essa reconexão é trazer essa cura para as pessoas. Então, é isso que eu defendo com o meu trabalho e é isso que eu busco fazer por aqui. Elissa, o seu trabalho quanto arquiteta se refere na parte de arquitetura de decoração de interiores, de planejamento, é isso? Isso tanto para casa quanto para negócio também, parte comercial, parte pessoal, digamos assim? Isso, exatamente. Inicialmente, eu trabalhei mais com projetos residenciais. Eu já tenho uma bagagem, trabalhei bastante lá na capital do estado, lá em Maceió. E aí, eu trouxe para cá o escritório justamente para investir também mais na parte comercial. Porque se a gente tem essa questão da conexão que eu falei com a natureza, que na parte residencial já é muito boa, na parte comercial, então, pode fazer os clientes se conectarem mais com o espaço, permanecerem mais e conseguirem até mais lucro. Então, eu consigo trazer também essa conexão para a parte comercial. Muito bem. Elissa, qual o horário de funcionamento aqui do seu atendimento na sala comercial aqui na Galeria Tropical? Isso. A gente está aqui na sala 9 da Galeria Tropical e o meu horário de atendimento é de segunda a sexta, de 8 às 18h30 e no sábado com o horário marcado. O telefone para contato? É 9692-8849. Você também possui perfil no Instagram? Possui, sim. É elissacaetano.arquiteta. Muito bem. Então, você que quer fazer um orçamento, quer conhecer o trabalho da Elissa, você pode estar ligando para esse número que ela acabou de falar. Também está seguindo a página dela no Instagram. Elissa, muito obrigado por sua participação aqui no programa Embalo Total. Eu que agradeço. Diretamente da Galeria Tropical para o programa de maior audiência do Rádio Alagoano, programa Embalo Total com Aline Canotto, repórter Juliã Neves.